2020 2020 foi um ano imprevisível um verdadeiro quebra-cabeças Descobrimos da pior maneira que o mundo conforme o conhecíamos não era um dado adquirido Foi um ano difícil para muitos, para quase todos mas foi também um ano de solidariedade e superação Colocámos as nossas velhas prioridades em perspetiva Ganhámos uma nova consciência sobre o mundo que ajudámos a construir e por vezes a destruir e novos cuidados na relação uns com os outros percebemos que para sermos felizes não precisamos de muito apenas do certo Por isso em 2021 somos desafiados a ser mais sustentáveis mais solidários, mais equilibrados a sermos mais verdes Em 2021 regressamos às nossas origens Somos Viseu, Cidade de Xardim e continuamos juntos A Cidade de Xardim A Cidade de Xardim